Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Estrela do Milan sofre lesão e fica em dúvida para as semifinais da Champions já no início da partida entre Milan e Lazio, válida pela 34ª rodada da Série A, Rafael Leão saiu de campo lesionado, o que preocupou a torcida Rossoneri. Foi diagnosticado na coxa direita, que pode virar desfalque para a semifinal da Liga dos Campeões contra a Inter de Milão. A competição continental vai reavaliar o jogador diariamente. Milan empata com o Napoli, mas segue para a semifinal da Liga dos Campeões. Ele parecia muito tranquilo e sereno no entanto, quando questionado sobre a possibilidade de o português ir a campo contra o Inter de Milão, o treinador mostrou-se irritado, e disse que sem as informações necessárias é impossível confirmar. Problemas musculares requerem avaliações contínuas, por isso vamos acompanhar o seu desenvolvimento diário. Até quarta-feira segue, disse. Após a partida, porém, Rafael Leão foi abordado por jornalistas na zona mista, e o atacante declarou sem muitas explicações que estava bem. Com 16 gols e 13 assistências na temporada, em 39 partidas disputadas, o português é o principal nome do Milan e parte integrante do time nas carreiras da Série A e da Liga dos Campeões.